Mais uma vez apelo-vos, se estiverem interessados em ver toda esta obra, aqui está, Memórias Versais de um Exógamo, está pesquisável em qualquer motor de busca como o Google ou o Yahoo. A editora é lulu.com, é possível comprá-lo em linha e custa apenas cerca de 5€. E como eu não aprecio apenas a poesia carnal dedicada à mulher, também me apraz poesia de índole histórica, não pude deixar de ser, de elaborar 3 sonetos em homenagem a Inês de Castro, que protagonizou uma das histórias mais emblemáticas e trágicas da Idade Média de toda a Europa. Ora aqui vai, a Inês de Castro. Entre os versos deste Inês, que em Alcobaça já as descansada, foi Dom Pedro que a tornou vingada nos murmúrios de um amor a três, pois Castro Casta se fez e Dom Pedro no leito da amada tornou Inês embaraçada, embaraçou o reino português. E em Coimbra o sanguinário punhal, amando de Afonso IV o bravo, qual bravura matar da maçã igual, mas Dom Pedro cru cravou o cravo sob a égide de uma raiva abissal que me inspira nos versos que gravo. E nas efemérios versais da história, depois de cruelmente assassinada, foi Dona Inês inobrecida, foi coroada, para que o povo a traga na memória. E Dom Pedro para magna glória, para repouso da sua amada, em Alcobaça bem afamada, deslindo a sacra convocatória. E depois de Pedro fenecido, às mãos do divino Criador, vingada a raiva e o seu fervor e o seu magno túmulo construído. E nes encontro ao seu marido, é o rei Dom Pedro, seu senhor, na última morada do amor, no mosteiro pelos monges erigido. Amam-se os dois front a front, sobre a cruz latina do mosteiro, chorou o povo, construa a ponte da história lusa do desejo e que nutre a herógena fonte da docilnádia que ame cortejo.